No vídeo de hoje eu vou fazer um paintball no Minecraft Ai 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 ai, já to me acertando aqui Então se você ficou curioso não esquece de deixar o like E vambora pro vídeo E ai galera, beleza? Meu nome é Tony Gon e hoje eu tô aqui pra mais um episódio de Minecraft 1.17 Com a Creative Squad A série mais incrível e espetacular Que eu já construí tanta coisa Mas tanta coisa que nem cabe na renderização Tem que carregar tudo Tem parque de diversões Tem um aeroporto inteiro aqui Uma base da NASA que tá se tornando uma base espacial Quase já com um satélite lá em cima E pra quem é atento e acompanha a série Tá vendo que tem um campo de futebol aqui atrás do parque Isso daqui é novo, é novidade Nem fui eu que construí Vocês vão ter que passar aí no canal dos participantes Porque eu jogo com mais 10 amigos aqui nesse servidor E ai vocês me contem aí nos comentários Quem que fez um campão de futebol aqui Eu acho que as ovelhas que vão ser a torcida aqui né Ou será que vão ser as jogadoras Não sei, em todo caso eu vou soltar elas aqui Vou colaborar pro jogo Vamos fazer o time rosa contra o time laranja No final do episódio eu passo aqui de novo Pra ver se as ovelhas já decidiram qual vai ser a posição dela Será que essa aqui vai ser a goleira Ou será que essa aqui vai ser a atacante Enfim gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui Um minigame competitivo Mas não vai ser futebol Não vai ser basquete Mas vai ter a ver com o tiro ao alvo Só que aqui no tiro ao alvo A gente compete contra Alvos Só que são alvos parados São alvos que eles detectam Quando a gente acerta Bem aqui na mosca Aí levanta ali dizendo Ó, você acertou Mais uma vez eu já brinquei de paintball na vida real Paintball é tipo um tiro ao alvo É tipo um jogo de tiro Só que as arminhas elas lançam bolinhas de tinta E essas bolinhas de tinta elas servem pra indicar se a gente acertou ou não E é exatamente isso que eu quero que fazer no Minecraft Vai ser quase que o Free Fire dentro do Minecraft Mas o meu grande desafio vai ser justamente fazer isso A bolinha de tinta pra gente atirar nos outros players Porque por exemplo Se o Legons aparecer aqui E eu der um tiro nele Mas calma Esse meu arco aqui Ele tem chama Vamos usar uma besta normal aqui pra acertar ele Quando eu acerto nele Até fica uma flechinha aqui assim Mas de longe Eu não consigo ver Que a flecha tá ali na cabeça dele E se eu acertasse ele com uma flecha de chama Ele até fica marcado Como se ele tivesse sido pintado pela bolinha de tinta Mas é muito chato ficar pegando fogo toda hora Então a gente vai ter que dar um jeito De fazer um minigame de tiro Que eu consiga acertar outro jogador E ele fique marcado E eu também tenho que começar a fazer um cenário pra isso Tipo o mapa do nosso joguinho de tiro aqui dentro do Minecraft A gente tem que fazer, sei lá Umas casinhas pra ter camper A gente tem que fazer um campo aberto Alguns covers E essa área aqui do mapa Essa parte que é depois dessa ponte É um lugar bem aberto Vai ter que ser bem grande Pra gente ter, né Uns campos de visão bem bons E eu acho que é um minigame perfeito Pra gente fazer aqui Porque vai ser como se fosse, sei lá Um centro de treinamento de astronautas da NASA Caso eles tenham que entrar em combate com os alienígenas Eles tem que saber se defender Então vai ser um brinquedo do parque Que os astronautas vão querer frequentar bastante Então tá gente Já comecei a interligar aqui os dois projetos Com uma estradinha Na verdade hoje a gente vai ter muito trabalho Porque além de fazer essa estrada Provavelmente até ali assim A gente ainda vai ter que levantar todo esse terreno Que é um pouco mais baixo do que eu quero Então todo nosso deserto Vai ter que ser um pouquinho mais alto E eu tava usando esse lugar abertão Pra plantar árvore Então eu vou ter que derrubar Todas as minhas árvores gigantes É muito estranho esse lugar aqui Porque bem do lado da NASA Tem tipo umas árvores gigantes No meio do deserto E tem um monte de bloquinho aleatório Posicionado Parece até coisa de alienígena Mas não É só a minha plantação de eucalipto mesmo Mas é Pelo que eu tô vendo Talvez esse aqui se torne O maior minigame do parque de diversões Pelo menos vai ser, né Se ele ocupar toda essa região aqui Aê, desertinho lisinho Esse aqui é mais um daqueles vídeos Que eu sinto que eu tô trazendo Desenvolvimento aqui, né Pra essa região Tô asfaltando a estrada aqui assim Tô planando o terreno Eu acho até que a gente vai Tapar com esse paintball aqui A caverna que a gente encontrou A Mumu A gente tinha perdido A nossa pet A nossa vaquinha cogumelo marrom Ah não Eu acho que na verdade Ela tava numa dessas cavernas aqui, né Essa aqui que é a caverna Mumu Inclusive tinha um gatinho aqui embaixo Deixa eu resgatar aqui esse gatinho Ele ficou tadinho aqui na caverna Que a gente encontrou a Mumu Nossa, será que esse zumbi aqui matou o gatinho? Sai zumbi, sai zumbi Cadê? Cadê o gatinho? Pior que tinha mais caverna pra frente, né O nosso gato pode ter passado por aqui Deixa eu ver Virou o gato da caverna, velho Nova espécie de gato Não, ele tá aqui Olha, eu trouxe alguns peixinhos aqui Pra gente tentar domesticar ele Só que a gente tem que chegar Bem no shiftzinho aqui Devagarinho Senão ele fica com medo da gente Volta aqui, gato O gato tá fugindo da caverna Ah, vou tentar Aê, consegui, consegui Quando eu domesticar, velho Nossa, eu achei que a gente tinha que chegar bem devagarinho nele Mas eu só flodei peixe na cara dele e pronto Aê, beleza Resgatamos um gatinho Pera que eu queria falar gates, né Pra gente conversar com esse gato E perguntar pra ele O que que houve com a Mumu Nesses dias que ela ficou sumida Já que provavelmente eles ficaram juntos, né Esse tempo todo Tavam na mesma caverna O J.Paulo23 até tinha feito esse cartaz aqui Pra gente espalhar pra ir Um tipo panfletar Pra ver se alguém já tinha visto a vaquinha Mumu Mas a gente nem precisou Enfim, eu acho que eu vou deixar a nossa gatinha Ou nosso gatinho aqui Nos olhando hoje construindo Depois de tanto tempo na caverna Agora nesse sol escaldante aqui Vai até tomar um bronze Inclusive, gente Agora que eu resgatei a gatinha da caverna E falei da Mumu Eu lembrei que no último episódio A gente ganhou um axelote raro Do Ligons É o axelote mais raro do jogo Que tem uma chance de 0,08% de spawnar E a gente fez esse aquário aqui Em forma de globo pra ele Aqui tá ele na minha mão Calma aí, vamos colocar ele rapidinho Olha o axelote raro aqui Olha só ele ali Bonitinho Pera, vamos pegar ele no balde de novo Mais pra frente no episódio A gente vai batizar o axelote E vai finalmente colocar ele aqui Dentro do globão Pra ele ficar passeando aqui Fazendo um tour A volta do mundo em 2 segundos Ele consegue nadar dentro do mundo, né Ele vai visitar aqui a Ásia Ele vai visitar até os Jogos Olímpicos Ali no Japão Depois ele vai surfar na Oceania E por último Ele vai escalar o Monte Everest Ali no Himalaia Mas antes Vamos começar a construir aqui O nosso cenário do paintball O Ligons vai nos ajudar A definir qual que vai ser O tamanho desse paintball O nosso paintball Tem que ser grande o suficiente Pra ser difícil de acertar o Ligons Aí é muito pequeno, né Então ele vai ter que andar Um pouco mais pra trás Aqui já é uma distância Um pouco mais razoável Mas continua sendo fácil De acertar Imagina Eu planei toda essa área aqui Pra fazer um paintballzinho Desse tamanho Claro que não Ali eu acho que já é uma distância Um pouco mais razoável Mas eu acho que ainda assim Eu consigo acertar o Ligons Então eu acho que a gente vai ter que fazer Um paintball É... Desse tamanhozão mesmo Aqui eu acho que já fica difícil De acertar ele É... Errei já Deixa eu ver Vamos tentar acertar É... Então eu vou ter que fazer Um paredão aqui Eu quero fazer esse paredão De terracota cinza Que é na verdade De terracota ciano Eu vou ter que dar uma volta Cercando toda essa área aqui Até esse bloquinho É... É aqui Ligons? É aqui? É aqui? Tá bom Tá bom Tá bom É até aqui Então é... Lá vamos nós Então né Eu fiz um paredão aqui Eu cerquei toda a área Que a gente vai construir Com terracota aí Se eu falasse pra vocês Que sobrou uma terracota Eu usei essa sugar box inteira Ela ficou completamente vazia E o melhor é olhar isso aqui de dentro Olha que confuso Eu ia perder completamente a noção de espaço Se não fosse né As coisas altas que a gente construiu O minigame ali das Elytras O nosso catavento O parkour que vai até a camada máxima Ah é E agora a gente também tem o satélite Isso que eu nem completei essa parede Até onde eu disse que eu ia fazer Não Eu só dei uma diminuída aqui Pra gente poder detalhar um pouco mais Se fosse muito grande Eu não ia conseguir fazer tantos obstáculos assim E eu quero fazer esses obstáculos Meio que no tema selva Tipo camuflado exército Então eu peguei quatro blocos aqui Que são verdinhos Quase da mesma cor E a gente pode misturar eles E aí com isso eu vou fazer Sei lá Uma torre nesse canto aqui A gente vai poder subir nessa torre Deixa eu ver Vamos tentar fazer uma torre aqui É só eu ficar alternando o slot do inventário Que daí eu consigo fazer um xadrezinho Com todos os blocos Olha que legal Beleza Aí a gente sobe aqui E a gente vai ter uma ótima visão Pra atirar nos outros players ali Eu posso fazer até Por exemplo Eu posso até fazer o seguinte Essa torre aqui Ela é um pouco mais baixa Aí daquele lado Eu faço uma torre um pouco mais alta Nossa eu tirei pra fora Ou talvez sei lá Uma torre ali no meio Inclusive o objetivo desse jogo Pode ser tentar invadir Essa torre aqui do meio O que vai ser difícil né Porque se a torre fica no meio De sei lá Um monte de bolinha de tinta Voando pra lá e pra cá Vai ser quase que impossível invadir ela Eu já tô até pensando Nas estratégias assim Tipo Se a gente fizer times De três pessoas Pra cada lado Vai ter alguém que vai ficar cuidando Sempre Aí depois vai ter outra pessoa Que vai atacar Eu tô muito ansioso já Pra jogar Chamar rapaziada aqui Da Creative Squad Pra gente testar A gente pode definir as regras Na hora também né Então vamos completar Esse chãozinho aqui De terra Pra ficar um pouco mais No tema de selva Acho que vai combinar melhor Com os obstáculos verdinhos E eu não vou só fazer Torrezinha não A gente pode fazer também Uns covers aqui assim ó Isso aqui já é o suficiente Pra cobrir Porque a gente fica escondidinho Aí Aí a gente aparece aqui Dá um tirinho E se esconde de novo Aparece E se esconde Eu posso fazer também Meio que uns negócios assim ó Que a gente pode acertar o tiro Meio que pelas brechas Eu acho que no final Isso daqui vai ficar Aparecendo um labirinto Só que um labirinto Muito mais caótico É Então né Eu construí o cenário inteiro Tem a torre central Tem essa base aqui Mais ou menos uma base Que seria de um time Tem a base do outro time Que fica na quina oposta E tem Todos esses obstáculos aqui Mano Eu podia mostrar tudo Mas eu acho que eu vou deixar Pra mostrar um pouco Já jogando isso daqui Sim Porque agora Eu vou chamar todo mundo Pra jogar Mas antes Eu tenho que separar os itens Eu fiz até uma entradinha Meio secreta aqui Eu quero melhorar essa entrada Colocando uns banners Pra tapar completamente Aqui né Desse jeito a gente consegue sair Mas ao mesmo tempo Meio que não entra iluminação Do lado de fora Não é isso não Não é isso não Mas é isola né Porque vai entrar iluminação De qualquer jeito O teto é aberto Mas eu quero fazer Dois baús Um pra cada time Deixa eu fazer as armadurinhas Aqui de cada um dos times Eu vou fazer o time azul Então a gente tem que fazer Aqui ó Dois sets de armadura Pro time azul E dois sets de armadura Pro time vermelho É uma armadura bem ruim Na verdade Armadurinha setzinho De couro né Mas não é pra proteger não É só pra separar Os times mesmo E vocês lembram Do nosso probleminha Da tinta né Porque afinal de contas A gente tem que acertar O nosso inimigo aqui E saber que a gente acertou Pintando ele Ou fazendo ele brilhar Exatamente Brilhar é a resposta Porque no Minecraft A gente tem a flecha espectral Inclusive eu vou usar bestas Porque as bestas Elas atiram um pouco Mais devagar Demora pra carregar Mas vamos aproveitar Que tá ficando de noite Aqui pra eu mostrar O poder da flecha espectral Pra vocês Lá no horizonte Tem um Creeper Vamos ver se eu tô bom de mira E eu consigo acertar ele daqui Ó Vamos Creeper Ai errei A besta ela tem um alcance Um pouco ruim né Na verdade é a precisão As vezes a gente não acerta o tiro Pera aí Vamos jogar mais próximo dele Cola aí Creeper Sirva de teste pra mim Brilhe Ali ó Tá vendo Se a gente acertar O nosso oponente ali No paintball Ele vai brilhar Beleza gente Os dois sets Um pra cada time Aqui já estão prontos Eu já chamei os gurus Da Creative Squad E a gente vai começar a partida Enquanto eles ainda não chegam A gente tem que resolver O nome do nosso Axelot Cês tão vendo que eu tô com Uma name tag aqui no meu inventário Eu não posso passar aqui Por cima dela Senão eu vou dar spoiler Do nome Porque a gente tem um filhotinho Aqui de Axelot E provavelmente ele vai crescer Agora que ele vai ficar livre Aqui dentro do aquário dele Vocês deram muitos nomes bons Eu acho que o vídeo Passou de 1500 comentários Que loucura gente Muito obrigado Por todo o apoio No último vídeo Então agora eu quero Que vocês conheçam O nosso querido Apolinho Dentre todas as sugestões De nomes geniais de vocês Eu escolhi a do Giovanni336 Na verdade ele sugeriu Apolo Mas como nosso Axelot É um filhotinho Eu coloquei Apolinho Muito da hora Até porque Nossa e agora Por onde que eu abri Acho que foi por aqui né Ai consegui sair do globo Até porque Apolo É o nome da primeira nave Que levou o homem à lua E como a gente colocou O nosso Axelotinho Aqui no projeto NASA Faz todo o sentido É uma ótima homenagem Que da hora Agora o nosso Apolinho Vai crescer feliz Aqui dentro do globo Então gente Paintball Meu Deus Que? Como assim? Que? É sério? Paintball? Aham Chamei vocês para o Paintball Aqui tá Rapaziada Calma não Deem uma olhada É surpresa o cenário Só eu vou ter Como é que é? A dádiva de conhecer o mapa Vamos dividir os times Mas aí é desvantagem Eu concordo Eu concordo Aí dividir os times Eu gostei da ideia O que? Ô fix O que? Tá tímido aí Não eu tô tentando entender Não tem nem nada Porque eu literalmente Joguei Paintball na vida real Esses dias Tá ligado? E como assim? É agora a gente vai jogar No Minecraft E a gente vai jogar aqui Com o Flash Spectral Basicamente A gente vai se acertar Ué O Ligoso quer jogar sozinho Não é que eu quero ser Do time vermelho Vamos pra lá Seus larap Tá Então pode ser Então NASA versus Área 51 A gente faz NASA 51 Versus Nasa 51 Atacom Titan Macui Eu que sou o Cachau Eu que devia ser vermelho Vai pra lá Vai Eu acho que estamos preparados Aqui né Você tá fixo É pra ficar tranquilo Que eu sou um dos caras Mais treinados aqui do Brasil É? Agora não Amanheceu o dia Que eu fui alvejado Por esqueletos Então eu já levei Todos os tiros possíveis Mas eu tô preparado Vambora Entrem aqui Ó Um time vai vir Pra essa base aqui Dessa aqui né Podem se posicionar Eita Todo mundo de vestia Tá bonito Caraca Que engraçado Parece que os caras Tá com uns fuzil na mão Nossa Que horror Vai Pra que lado você quer ir Pra que lado você quer ir Então né O Muka e o Fix Eles estão separados Eles já estão explorando ali Mas ó O Fix Fica com o Muka Do outro lado ali Lá da base de vocês E eu e o Ligoso A gente vai vir pra nossa basezinha aqui Boa Ó que da hora Ficou muito bom Tá pega velho Vai ser o primeiro Sei lá O primeiro teste Porque eu ainda nem treinei Sei lá É desigual as bases Se é injusto Mas a gente vai descobrir Ok 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 O Fix Aqui embaixo Tô ansioso Tô ningo Aqui embaixo Disse ele lá em cima Eu tô perdido Eu tô perdido O Fix tá completamente perdido Achei Achei Boa Boa Tá Aí Ligoso Você vai começar em cima Eu começo Eu começo Eu gostei de ficar aqui em cima Tá bom Então é morte súbita Foi acertado Tá fora do jogo Beleza Então tem que se proteger muito bem 3, 2, 1 Começou gente Vai tá valendo Nossa Caramba Chegou Do meu lado Vou testar aqui Umas balas perdidas Eu fui atirar Atirei no bloco Aqui Calma Ei acertaram a aranha De qual time é a aranha Ela tá atrás de mim Ela tá atrás de mim Sai fora Homem-Aranha aqui do nada Matar a aranha Ô Ligons, Ligons Eu tenho uma estratégia Eu tenho uma estratégia Qual a estratégia? Eles tão tentando te acertar Enquanto tu vem pra cá Eu percebi Eu percebi Cuidado Cuidado Ó Pega a cover Olha pra eles lá Fixamente Não dá pra ver eles Calma Ó Você pula e atira Nossa Dá pra fazer isso Dá Dá pra fazer Nossa É muito tenso É muito tenso Calma Você viu que eles tão quietos Eles tão quietos Eles tão Tão com medo Tão com medo Oxi, cadê o Fix? Os caras se perderam Eu achei que eles estavam Se escondendo da gente No Shift Ligons Não, eles tão se escondendo Sim, sim, sim Nossa, é muito tenso Cadê o Fix? Cadê o Fix? O Fix, cadê ele? Galera Galera Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Passos Tô com medo Cadê? Cadê? Calma Vai Mano, dá muito medo Ó, ó, ó Tá rolando alguma coisa aqui Não O mundo me acertou Antônico Tá, tá O Ligons morreu O Ligons morreu Tô só eu aqui Não Ah, não Eu acertei o Fix Ao mesmo tempo Que ele me acertou, véi Tônico, eu sabia que Isso, se isso acontece No paintball de verdade É ponto pro inimigo A mais, sabia? Ô, eu sei que dá um roxão Na perna, né? Também Ah, véi Foi tão curtinha Tão curtinha Que eu acho que a gente Pode jogar outra Ah, eu quero ir de novo Eu quero ir de novo Vai, eu quero ver É muito da hora, véi Serio mesmo Uma mini game legal Gostei Vai, vai, vai Vamos de novo Vamos de novo Cada um pra sua base Eu quero trocar de base agora Tá bom, então Vamos trocar de base Gostei do Ligons Isso, então beleza Pô, essa base deles aqui É melhor, hein, Ligons Eu pensei a mesma coisa Não é, não é Aí, Fix É o jogador que faz a base, hein É verdade O Tônico fez a dele? Ué Tá bom, Muka Você tá achando aí bom Mas eu queria dizer Que já começou E eu vou te matar de primeiro aqui Não Nossa, errei, errei Errei Nossa, passou no meu ouvido Aqui, eu ouvi a flecha Vai, Ligons Eu senti o ventinho Nossa, quase Ai, foi mal, Tônico Vai, vai, vai Vai Nossa, é muito tenso Tônico, eu falei Tá baixinho Eu peguei a flecha do Fix, véi O cara pegou a flecha Minha na mão, cara Matrix Calma Vai ser arriscado O que eu vou fazer Nossa A flecha atravessou A flecha atravessou Ah, Tônico, não vale Você morreu, tá Você morreu Ah, Ligons Varou Tô quase Nossa, os caras quase me acertaram aqui Fazer uma missão suicida Calma, calma, calma Não, Tônico O Ligons nem tá jogando mais Mas ele tá olhando ali Eu tô olhando Tô despistando Quer dizer Confundindo o inimigo Eu vi a estratégia do Mook Eu vi a estratégia do Mook, hein Ai Ele não tá ouvindo Destrair ele pra mim Ai, Mook, Mook, Mook Ai Abortei a missão Abortei a missão Calma Sou eu O Ligons, caramba O Ligons distraiu eles O Ligons distraiu eles Ué, não posso mais atirar só Boa Boa, Ligons Boa, Ligons Se isso aqui der certo Vai ser muita cagada Ai Tônico Nossa, Tônico Sai Não, não, não Eu tô cercado Ai Onde vim, onde vim Moleque O Fix me acertou de novo Ué, por que que o Mook tá brilhando? Estão Estão Como assim? Como assim? Por quê? O que aconteceu? Ah, o Ligons Ele é o Fantasminha Ele tá lá no meio Verdade A gente nem usou a torre do meio Mas, ó O time do Mook e do Fix Foram vitoriosos Ganharam as duas da gente Muito forte, velho Muito forte Não vale, não vale Sabe por quê? Porque eu tenho que treinar Eu gosto de usar o machado Não assim, entendeu? Ai, nossa Eu só morri na segunda Porque eu tava recarregando a besta Tá bom então, né? É assim, sim É, kill amiga Kill amiga, gente Calma, tô É brincadeira, velho É brincadeira Mas é, gente Esse foi o Paintball no Minecraft Dentro da Creative Squad Faltou muito detalhe aqui Mas eu acho que é um mapinha Que dá pra se divertir Eu usei até as passagens secretas Que vocês nem conhecem aqui Viu, gente? Mas é A gente pode fazer mais jogos aí Nos próximos episódios Eu vou ficando por aqui Então é isso aí Falou Falou Falou